Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim fazer esse vídeo rapidinho pra tentar falar com vocês sobre um assunto que eu tenho recebido muitas mensagens, muitas perguntas no Facebook, porque eu parei de gravar vídeo, mas assim, eu não vou tentar explicar pra vocês e me desculpar contando os motivos, porque foram muitos motivos que aconteceram muitas coisas, eu morava no São de Fortaleza, e mudei pra São Paulo, casei, agora estou morando em Fortaleza de novo, e foram muitas coisas que mudaram, mas eu quero dizer pra vocês que agora eu estou de volta, peço mil desculpas pra vocês, e eu quero dizer que eu vou voltar, colocar vídeos frequentemente no canal, se eu não conseguir colocar dois vídeos por semana, pelo menos um eu coloco, venho com bastante novidade, bastante dicas de cabelo cacheado pra cabelo loiro, já estou com dois anos em transição, tenho poucas pontas ainda com química, mas eu pretendo tirando aos poucos, eu quero dizer pra vocês também que dá pra você ficar bonita em transição, e como agora eu resolvi de novo trabalhar com cabelos, que desde 2007 eu sou cabeleireira, mas eu tinha parado devido a alguns motivos também, devido a ter mudado pra São Paulo, eu tava me adaptando ao lugar e tal, mas aí agora eu voltei pra Fortaleza, pra minha cidade, e agora estou trabalhando num salão de novo, meu salão, e qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a cabelo cacheado, cabelo com mechas, tratamentos, qualquer coisa vocês podem deixar aqui embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder pra vocês, muito obrigada pelas mensagens, pelo apoio de vocês, por favor me desculpem mesmo, mas foi que realmente não tava dando pra mim postar vídeos, não tava dando pra mim gravar, eu tava muito sem tempo mesmo, não me desculpa o barulho, é que eu moro aqui na avenida, e passa muito carro, muito ônibus, e não tem como controlar isso, mas o vídeo é rapidinho mesmo, só pra falar pra vocês em relação que eu estou voltando mesmo, pra gravar os vídeos, e qualquer dúvida vocês podem deixar aqui, qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre qualquer tipo de cabelo, vocês podem me perguntar, no meu Facebook tem bastante fotos de cabelos cacheados, que são cortes de meninas que eu fiz, que também estão em transição, estão voltando aos cachos, e atirei bastante da química, e qualquer coisa eu gravo um vídeo ensinando pra vocês como que eu corto o cabelo delas, qualquer coisa que vocês quiserem, pode contar comigo, tá bom meninas? Muito obrigada, e beijos, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!